Na pauta de hoje a gente vai falar rapidinho, tá? Como a gente tem a Watch Party aí pra descobrir quem é ou o que é Satoshi Nakamoto ou quem são os Satoshi Nakamoto, né? A gente não sabe. Vamos falar rapidinho de governos reguladores, tem coisas interessantes que aconteceram. Vamos falar de notícias de mercado, algumas coisas sobre NFTs. Hoje mais focado aí em games, games com NFTs, né? Os Pay to Earn. E vamos pra nossa Watch Party. Bom, começando, começando aqui com os nossos queridos reguladores. O FATF, né? Que tem listas de sanções do FATF e tal. Eles vão lançar agora, né? Pra logo mais uma lista, né? Uma lista de antilavagem de dinheiro. Um guia de antilavagem de dinheiro aí pra próxima semana. Então, basicamente, as exchanges e todo mundo que trabalha sob regulação vai ter que verificar. Porque senão você não é FATF compliant e você não consegue. Se você não, cara, na boa. Ah, tô no Brasil, dane-se o FATF. Não, meu amigo. As regras que esses caras criam aí, elas são meio que pra serem utilizadas globalmente. Então, se você pretende fazer alguma coisa com cripto num futuro próximo, eu sugiro fortemente que pegue as sugestões, né? Porque eles vão, é um guia aqui, é um guia de sugestões. Boas práticas. Utilize o FATF que será disponibilizado a partir da semana que vem. Esse relatório, tô ansioso até pra ver, né? Ele já tem um draft, um rascunho desse documento. Eu vou pôr o rascunho, esse não é o definitivo, tá? Mas são só recomendações, é um rascunho aqui. Vou pôr o link desse rascunho no chat, já tá no chat. Mas o oficial sai semana que vem. E aí, tem que seguir o oficial, né? Olha só, esse foi o sexto rascunho, né? O sexto rascunho. E aí vai sair... Nossa, cara, tá pesado, hein? No Linux veio um pouquinho mais rápido. Algo aconteceu, vamos ver se carregou. Carregou, beleza. É super simples. É super simples, tá? Então, esse aqui é o rascunho de um guia, né? De como que você vai fazer a verificação aí pra VASPs, né? Que são os Virtual Asset Service Providers. Pra todo mundo que trabalha com cripto, basicamente. É super simples de seguir. É rapidinha a leitura. São só 99 páginas. Tá? São só 99 páginas. Não passa disso, tá? São só 99 páginas. De um conteúdo super leve. Esse guia, você lê, né? Num, sei lá... Num... Você pode escutar aí como audiobook, né? Na ida pro trabalho. Se for em São Paulo, provavelmente dá tempo, né? Muitas vezes. É... VASP... VASP é difícil, cara. Também é VASP que vem na minha cabeça. A gente tem referência, né? Então... Ó, tô passando aqui pra vocês verem que... Super simples. Super simples. E aí, a versão final... Ó, página 99. A versão final... Vem aí na semana que vem. Como sugestão, né? Aí, pra... De boas práticas. Pra você... Você... Aí... Que quer... Colocar de pé uma exchange. Quer colocar de pé alguma coisa que lide com... Qualquer tipo de virtual asset. Porque aí... Aí é super abrangente, né? Se você é um service provider... E você não seguir as regras aí do FATF... Meu amigo... Meu amigo... Você pode ter sérios problemas... Na hora que vier um regulador... E falar... Quais as boas práticas que você segue? Fácil, né? Tem só 99 páginas. Você lê isso aí rapidinho. Rapidinho. Ô, Fernando! Valeu pelos bits, cara. Tamo junto. Tamo junto. Valeu pelos bits. Tamo junto. Tá? Então é isso. Alex Nozoy também. Obrigado aí. Seis meses juntos, cara. Seis meses. Obrigado aí pelo sub. Tá? Seis meses tamo junto. Né? Bom. Alan Barret. Acredito que seja Alan Barret. Atualizou o nick. Tem um comando aí do bot. Tá? Que é... Eu não lembro qual que é o comando. Mas você pode jogar uma exclamação comandos aí no bot. Que você pode avisar o bot. Que renomeou. E o bot vai passar seus bloquitos. Da conta antiga pra conta nova. Lembrando que comandos em inglês tem dois M's. Tá? E aí você... É rename, né? Então é exclamação, rename. E o nick antigo. Alguma coisa assim. Mas olha no comandos. Olha na lista de comandos. Aí direitinho. Que o... Você pode dar o rename aí no seu usuário. E você não vai perder os bloquitos. Tá? Porque senão você vai perder os bloquitos que você já conquistou assistindo a live. Então passa os bloquitos do nick antigo pro nick novo. Tá? Então se rolou o rename aí, ó. Já aviso pra todos. Você pode renomear o seu usuário da Twitch. Não tem problema. A única coisa é que você tem que avisar o bot. Pra ele transferir os bloquitos que você já minerou. Pra conta nova. Tá? Porque senão você vai perder os bloquitos. E aí já viu. Participar de sorteio. Usa bloquito. Pegar NFT lá na lojinha. Usa bloquito. Mandar mensagem aqui pro bot voador. Usa bloquito. Né? Então... Fazer as apostas. Usa bloquito. Então passa. Melhor passar aí, né? Olha lá. É rename. É só colocar. Então a exclamação, rename e o nick antigo. Só isso. E aí o bot vai fazer os cálculos quânticos dele lá e vai transferir.